Pica Pau em Recompensa Devagar, garoto, devagar, agora Não vá morrer logo agora É o meu dia de sorte Carros usados e boliche, próxima parada Bem da hora Rodas com desconto Vamos lá, garrinho Ah, quero um carro novo Mas onde é que eu vou conseguir pinha das pradas? Boliche Vença o campeão e ganhe 500 dólares Posso comprar um novo jogo de rodas com um prêmio Próximo boliche a 800 quilômetros Agora morreu de vez Local proibido, é? Tudo bem, só vou levar um minutinho Quer saber? Eu estou farto de ser seu comparsa Eu menti por você Trapaciei por você Lavei muita roupa suja pra você Por que tenho que fazer o seu trabalho sujo? Porque eu sou o Zeca Urubu Que me dá o direito de mandar embaixotes Como você, Horas É por isso Onde eu me inscrevo para desafiar o campeão? Ora, é bem aqui, meu bom otário Quer dizer, senhor Claro, eu tenho uma taxinha de participação de cinco pratas Que dará chance de vencer a mim O campeão Ah, não, eu estou sem grana Acha que eu posso usar o meu belo automóvel como taxa de entrada? Meu bom, vais participar do campeonato Ah, se deu mal Deixou dois separados Não vai derrubar os dois O quê? Isso é impossível Mas não improvável Ah lá, um ônibus espacial Onde? Não vi nenhum ônibus espacial Ei Ora, que tipo de truque é este? Minha jogada foi perfeita Talvez precise usar lentes corretivas Demorou Strike Eu não preciso de óculos para ver o que eu estou vendo Eu acho que está vindo alguma trapaça Esta passou perto Não está indo muito bem, né, filhão? Ponto para mim com o Strike Strike Peguei 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 Só no estanquezinho. Opa, por acaso, outro strike? Oh, Deus. Estou perdendo a prática. Não, é outro strike. Strike, strike. Última jogada, camarada. Surra a bola, senhor pica-pau. Strike, mas agora é tarde, meu bom. Zeca Urubu ainda é o campeão. E aquela bela caranga lá na frente é toda minha. Vem cá, ajudante. Você e eu vamos dar o fora antes que a nossa batata fique assando. Procura-se o campeão Zeca Urubu. Ai, minha nossa! Recompensa de 5 mil pratas, furto, roubo e atividades ilegais. Olha, o malvado ladrão e trapaceiro! Alô, telefonista, ligue-me com a polícia. Isto mesmo, policial? Zeca Urubu está aqui no clube de polícia? Sim. Eu entendi. Sim. Mas, policial, ele é procurado por crimes... Sim, eu entendi. Formação de quadrilha, desobedecer os sinais, cheques sem fundos, furtos, fraudes, roubo a banco... Sim, eu sei. Isso é sério, amigo. Mas estamos ocupados com casos sérios agora e eu... Mas, policial, ele está sendo um local proibido! O quê? Não é o que parece. Saia do veículo agora, senhor. Não foi minha culpa, meu bom guarda. Eu só estava... Talvez eu não tenha sido claro. Eu disse, saia agora do seu veículo! Tenho o direito de ficar de bico calado. Se não quiser ficar de bico calado, eu mesmo fecharei o seu bico. Tchauzinho! Obrigado pela recompensa! A Gels, eu sinto muito! A Gels com a Gels! Há lá! Não é o que parece. Há lá, dígarei. Não é o que parece. Fala bem! Calma! 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 Entraremos no ar em 15 minutos. Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais. Sim, Helga. Como quiser, Helga. Um dia esta estrela terá meu nome. Apresentarei um belo programa sobre animais. Mas hoje não. A torta está deliciosa hoje. Espere! É um animal selvagem. Nada é mais selvagem do que um pinguim. Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita. O que está acontecendo? Tchau, tchau. Os animais são tão ingênuos. Elga, Elga, veja eu trouxe um pinguim que usa o chapéuzinho. Gostei disso, vamos filmar. Anda, monte! Volto num segundo. O quiabo está mesmo uma delícia. Que bom que eu não recomendei pra ele nada da panela. Ah, não é à toa que o chamam de luta. E selvagens. Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim. Já sei. Vá pegar o pinguim. Esqueça o pinguim. Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar. Dê a ele o que quiser. Toda a comida que ele quiser. Mas eu quero ele no programa. Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia. Desculpe, pinguim. A Elga escolheu o urso polar. Não adianta, pinguim. O urso polar é ideal para o programa de Elga. Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente. Apareceria no meu programa se eu tivesse um. Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida. Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim. Fará sucesso em Hollywood, eu garanto. Perfeito. Monte, eu vou entrar ao vivo. Monte! Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha. Entrando no ar, o programa da Elga. Hoje veremos um urso polar em pessoa. Monte! Adeus, Elga. Olá, meu programa sobre animais. Monte! 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 Está despedido! Hoje, no meu programa que falará sobre animais, apresentaremos um pinguim muito especial em casa, neste cenário super confortável. Pica-Bowen dando um gelo. Pica-Bowen dando um gelo. Pica-Bowen dando um gelo. Nada como um bom churrasco no vizinho. Olha, ócio! Fique longe de mim, Pica-Bowen, este churrasco é meu. Nada como um trote. É a melhor maneira de conseguir comer lá. É a melhor maneira de conseguir comer lá. Ah, satura! Alô, alô? Quem fala? Ah, Pica-Bowen, saia do meu jardim! Ei, Leôncio! Vindo seu telefone e não vem até aqui! Faremos o almoço de novo em breve, Leôncio! Está aborrecido com o Pica-Bowen que o tempo inteiro passa dos limites com você? Claro que está! Parece com este aqui? Sim, isso mesmo! É o Pica-Bowen, é este aí! Eu já sabia! Bem, você já tentou... ...dar um gelinho nele? Não! Achou que... Parece que não, não é? Muitos tentaram e muitos falharam, mas a nova técnica do Dr. Lelé realmente funciona! É? Bom, só acredito vendo! Oh, um cético, não é? Bem, veremos o Dr. demonstrar a técnica. Então, Dr. Lelé, como vai? Eu disse, como vai? Ora, eu não vou dizer nadinha. Oh, isto funciona mesmo! Viu? Isto pode ser seu por apenas 17 parcelas de R$ 39,93! Alô, e da revendedora? Sim, eu quero um exemplar para mim agora mesmo! Puxa vida! A fita de instruções do tal programa! Hum, como dá um gelo! Bom, o que será que eu tenho agendado para hoje? Julio, mês de jogar golfe. Ah, hoje eu acho que vou jogar golfe! Leôncio... Lá vai a bola, Lá! Hum, mas como é que eu posso jogar golfe com essas flores? Hum, esta árvore está bem no meio do caminho. Bom, eu sou um pica-pau ou não? É à toa? Não esqueça da norma número 17. Ah, não direi nadinha. É isso aí, amigão. Olha a bola! Leôncio vai ficar furioso. Melhor não saber que eu joguei golfe. Ih, rapaz! O que houve, Leôncio? Houve um barulhão. Sorte a árvore não ter caído em cima de você. É, não, foi nada grave, não é? Certo, já sei, eu admito, fui eu, Leôncio. Mas eu darei um jeito. Amora, não, mas eu dou um jeito depois. Ah, então vai me dar gelo, não é? Ah, então vamos ver, colega. Eu vou quebrar esse gelo ou eu não sou o pica-pau? Eu envergonho a minha espécie. Eu não mereço o nome de pica-pau. Grite comigo mais uma vez, colega. Em nome dos velhos tempos, por favor. Tá bom, amigo. Você venceu. Eu não posso suportar. Nunca pensei que sofreria tanto assim. E, de repente, eu me sinto tão só e tristonho. Bem, adeus, amigo. E não olhe pra trás. Oh, beleza. Estou livre dele. Se sente triste, amigo? A vida lhe faz mal? Teve um problema com o vizinho? O tal Leôncio lhe deu um gelo. E você está chateado? E esse se parece com ele? É ele. Eu já sabia. Você precisa da técnica do tratamento anti-gelo do doutor Lelé. Ah, corta essa. Vai pentear o macaco. Ora, ora, outro desconfiado. Eu deixarei que o doutor demonstre a técnica. Diga olá, doutor. Não direi nadinha. Oh, doutor Lelé. Toc, toc. Toc, toc. Eu disse toc, toc. Quem bate? Não vou dizer nadinha. Funciona! Por apenas 17 parcelas de R$39,95, você receberá nosso livro O Prêmio do Ganhador com Mil e Uma Piadas de Toc-Toc que romperão o dinheiro de uma pessoa ou até a sua vontade de viver. Ah, palhaço. Quem precisa de livro? Eu tenho mil e duas piadas de toc-toc bem aqui na minha cabeça. Ah, não é ótimo. Finalmente estou livre do pica-pau. Ah, não está, não. Ai, Oxo, que tal dar uma palavrinha com o seu velho amigo? Toc, toc. Quem bate? Quem bate? Toc, toc. Tchau, tchau.